Em novembro de 2016, o IBAMA promoveu uma oficina de campo nas áreas mais atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais. A oficina reuniu órgãos do Estado e analistas do IBAMA para proporcionar uma discussão técnica sobre os desafios da recuperação das áreas afetadas. Cada tema abordado contou com um professor especialista. A oficina faz parte da Operação Auges, que hoje é a principal estratégia adotada para acompanhar a recuperação ambiental das áreas. Esperamos que a divulgação aumente a transparência da ação governamental e promovam uma discussão técnica ampla na sociedade sobre os desafios envolvidos na recuperação do maior desastre ambiental da história do país. Na geotecnia, a gente tem o que a gente chama de solo residual, então tem o colúvio, que é a capa especial, depois temos o que a gente chama de solo residual maduro, que é o resíduo do intemperismo da rocha, que está mais próximo da superfície, que é o último produto do intemperismo das rochas. E a gente tem o que a gente chama de solo residual jovem, abaixo desse solo residual maduro, que é o primeiro solo depois que acabou de intemperizar a rocha. Então, no perfil de intemperismo típico, nós teríamos rocha sã, pouco intemperizada, medianamente intemperizada, muito intemperizada, extremamente intemperizada, solo residual jovem, solo residual maduro e uma cobertura coluvionária ou outra coisa qualquer. Em linhas gerais, o solo residual maduro seria o horizonte A e B da pedologia e o horizonte C seria o solo residual jovem. Dependendo do tipo de rocha, pode variar um pouco, mas basicamente dá para definir desse jeito. E aqui nessa região, nós temos uma região de ignaces, ou granito-gnaces, anfibolitos, granulitos, rochas metamórficas de alto grau, do embasamento. E essas rochas, a gente tem algumas delas que chegam até Viçosa, não as mesmas unidades, mas o mesmo tipo litorológico. E essas rochas têm uma característica interessante, que é assim, o solo residual maduro delas, aquele solo que a gente está vendo naquele talude lá, mais vermelhão, mais rico em ferro, ele é um excelente solo para engenharia. Ele tem solo argino-arenoso, boa coesão, boa capacidade de suporte, então você pode fazer aterros com ele. Ele é um excelente solo para a gente, ele é de qualquer uso, basicamente. O solo residual jovem, não, é um pepino danado, aquele solo ali está meio amarelado, ele é uma desgraça, porque ele é meio silto-arenoso, então ele é muito erodível, para compactar um porre, coesão quase nenhuma, usualmente. Então, mesmo quando a gente usa esse solo em barragens por aqui, que a gente precisa usar esse solo para aumentar o peso das barragens, é um solo que é muito ruim de trabalhar. Então, a gente vai ver aí nesses cortes, você olha logo, tem um solo amarelado, tem um solo vermelho, os solos em geral vermelhos são os melhores, e você vai ver que tem pouco problema associado a ele. Não é que não tem problema, mas tem pouco problema quando você compara com os outros aí, né? Então vai ter problema, a gente vem andando ali, eu já vi que tem problema de erosão, a própria forma quando eles escavam os materiais com os sulcos ali, né, verticais, já favorece o acúmulo da água nesses sulcos, e aí aumenta a erosão do solo, se cai nesse solo em geral, então todo corte que a gente olhar aí, que apareceu no solo em geral, vai ter problema de erogibilidade aqui, vai ter problema de erosão, seja num corte ali, seja num corte na margem do rio, eu vi lá, 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 aquele sol lá, aquele brancão, amarelo lá de erosão, é típico disso, né, então, nós vamos ter, já vi ali que eles estão usando bloco de rocha pra conter esse erosão, nós vamos discutir um pouco sobre esses aspectos aqui também, mas eu acho que vale a pena a gente dar uma caminhada, e aí dava uma olhada geral, depois a gente para nos pontos principais e eu volto a falar. E aí, qualquer coisa, tá bom, então, pelo que me foi informado aqui, essa é a intervenção típica que faz dentro do rejeito, né, escava, né, aparece o solo natural no fundo, tá dando pra ouvir aí? É, e aí eles jogam o material natural nas encostas, fazem um replantio e botam aqueles blocos de pedra solta no fundo, né. Esse bloco de pedra solta tem a função de reduzir a velocidade da água, mas ele tem que ser bem dimensionado, tanto o tamanho dele, quanto a forma que você vai colocar esses blocos de rocha, né, porque se eu não calcular aqui a área de contribuição dessa drenagem, e fizer o estudo de tempo de recorrência, ou seja, a chuva máxima ali, qual vai ser a evasão máxima aqui, isso acaba sendo levado à primeira chuva que tiver, né. Então, apesar de ser uma intervenção que funciona, ela tem que ser bem dimensionada, porque senão corre o risco de, na primeira chuva que der agora em dezembro mais forte ou janeiro, isso aí tem que ter sido levado. Eu tô com um problema lá em Belo Horizonte, que foi justamente isso, eles fizeram um... Eu não, né, quem tá, prefeito, senhor de Belo Horizonte, eu tô lá só tentando ver se resolve. Eles fizeram uma intervenção dessas e é um tapete, a intervenção foi projetada para atuar da seguinte forma, faz um tapete de bloco de rocha e a cada 10 metros tem um contraforte de concreto armado para poder servir como anteparo para ir reduzindo a velocidade da água. Só que para calcular isso, tanto o tamanho de pedra quanto a espessura do revestimento, eles usaram um tempo de recorrência de dois anos. E aí, mesmo tendo construído a obra em 2013, ou seja, 2013 e 2014, nós tivemos dois períodos de baixa precipitação, mesmo as chuvas sendo baixas, conseguiram detonar a drenagem toda. Então, esse é um problema de sistema de drenagem que os caras partem de uma solução padrão, mas é que ela deveria ser dimensionada para cada bacia de contribuição. Então, por exemplo, o tamanho do bloco deve ser mais ou menos padrão para todo mundo, tem uma pilha de bloco que chegou ali, é o padrão. Funciona para todas as áreas? Vai depender da área de contribuição, tá certo? Então, assim, a solução atende, ela é boa solução? É boa solução, mas precisa ter um cuidado de calibrar tanto o seu bloco de rocha quanto a espessura do revestimento que você vai botar em função da bacia de contribuição, por causa do volume de água que vai descer. Eduardo, sem querer se interromper. Pode interromper. Cuidado, cuidado com esse... Ah, não, tá. Cuidado, sabe por quê? Outra primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui foi pegar uma pegada que afundou 20 centímetros, chegou na beirada aí. Pô, ele falou que era o lugar mais seguro era aqui em cima. Então, pode ficar, mas eu preciso tomar cuidado como é que você fez aí. Pronto, então, assim, esses sistemas de drenagem estão sendo construídos para repor a drenagem natural que tinha, né, quer dizer, e o que vai acontecer é isso mesmo, quer dizer, se ele não fizer isso, a água vai procurar o caminho dela aí e vai erodir esse negócio aqui todo. Então, do ponto de vista de obra de engenharia, é o ideal você canalizar, quer dizer, canalizar, você direcionar a água para um lugar que você esteja protegendo as margens do rejeito, senão ele vai lavar isso tudo aí mesmo. Tá ok? Beleza. A probabilidade disso aqui erodir ao longo do tempo é grande, né, cara? Por exemplo, essas pedras aqui, se vir uma onda d'água maior, um pouco maior, não sei se é muito maior, ela lava isso aí, ela arranca isso aí. Então, assim, funciona, funciona, mas tem que ter manutenção, tem que ter, os caras vão que eles estão olhando o tempo inteiro, a própria manta, quer dizer, isso deteriora com o tempo, com o sol. Então, assim, são obras... Mas qual a situação não é a solução, vamos dizer, parcial, é, 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 assim, é, não dá, porque, assim, a solução seria você fazer uma obra de engenharia que existe obra talvez mais eficiente, existe, mas o custo é muito maior do que isso, quer dizer, porra, muito bom, você fazer um colchão reno ou umas paredes em gabião também, seria o ideal, porque aí você não tem esse problema do arrasto das pedras, né, mas só que você fazer um colchão reno em todas essas drenagens aqui, cara, é um negócio, uma drenagem lá em Belo Horizonte, dois quilômetros, ficou seis milhões de reais, seis milhões de reais. Então, se eu fazer tudo isso aqui, não dá. Então, assim, tentando compatibilizar a eficiência com o custo, isso aqui resolve? Resolve. Mas tem que ser, uma coisa tem que ficar clara que vai ter que ter fiscalização e manutenção. Mas essa manutenção constante também, pelo tamanho dado, vai acabar gerando o custo. Todo, é igual, você quer falar a linguagem dele, você fala igual a mineração, todo período, de final de período de chuva, eles têm que envasear todos os samps deles, as bacias de segmentação, eles têm que rever tudo isso aqui, é a mesma coisa de procedimento que vai ter que ter aqui, vai ficar um passivo ambiental por um tempo, até a própria natureza se encarregar de escavar o negócio, deixar o negócio quieto. Senão, não dá. A gente vê que a água aqui está limpinha, né, cara? É. Então, assim... Ontem não estava limpa, só. Acho que é uma chuva. Mas isso tem a ver com o que eu estava falando com você no carro, quer dizer, dentro da calha de drenagem, você, eu acho, não devia nem mexer. Porque a natureza vai fazer um trabalho muito melhor do que nós poderíamos fazer. É mais se você considerar que você vai largar o peão lá da... Tá? Para a carregadeira sozinho, ele vai escavar onde ele quiser, do jeito que ele achar que é melhor. Então, assim, nós vamos acabar fazendo besteira lá. Então, na calha, eu só mexeria, depois vai lá, né, ver aquelas curvas. Mas aí tem a questão das curvaturas do rio, dos meandros, né? O meandro do rio, o que ele é, na verdade? Bom, o sistema fluvial, ele está o tempo inteiro deslocando aí, né? Ele não está, ele não é estático, ele é dinâmico. E uma das partes mais dinâmicas do sistema fluvial são justamente os meandros, porque nas curvas, nas curvas, o poder erosivo da água aqui fora é maior do que aqui dentro, então acaba que o meandro está sempre deslocando para fora, né? Se você pegar mais satélites, você vai ver isso em vários rios, né? Você tem meandro abandonado em qualquer canto. E aqui acontece a mesma coisa. O rio, ele naturalmente, ele ia deslocar para lá, depois ele vem até, o rio provavelmente correu até perto desse morro, depois ele corre, vai para lá, ao longo do tempo geológico ele vai fazendo isso. Quando a gente está botando as pedras ali, está diminuindo esse efeito de deslocamento do rio. Não deve fazer? Tem que fazer, porque senão você vai erodir a margem e vai piorar a turbidez, vai lavar o rejeito por aí, mas no futuro vai acontecer isso, ou seja, aquilo que eu te falei é no carro, quer dizer, a gente precisa no futuro arrumar um lugar, porque não agora, mas no futuro parte desse rejeito vai ser lavado aqui, da calha, esse lugar, ao longo do tempo vai ser, vai, porque se imaginar que nós estamos numa região aqui que tem uma erosão danada, porque só se eu olhar para os rios aí, você vai ver que o rio naturalmente tem a turbidez elevada, se eles têm a turbidez elevada é porque eles estão levando no solo material de algum lugar, isso acontece naturalmente nessas encostas aí, quando eu boto o rejeito o processo vai ser do mesmo jeito, tudo bem que agora você, o relevo está mais plano, esse negócio vai demorar um tempo, mas é como se fosse uma barragem de rejeito, né, quer dizer, você tem a barragem de rejeito, ou uma barragem qualquer de contenção de água, quando começa a assorear a barragem, na época de seca, com o nível da água baixa, você pode ver que logo surge um canal dentro do material assoreado, porque o rio vai lavar lá, ele vai criar o canal dele, é como é que vai acontecer a mesma coisa, então assim, resolve, mas tem uma manutenção, mas a gente pode esperar que vai ter lavagem de material aí no futuro ainda, pelo tempo razoável, por isso que eu falei que a questão é a gente tentar também limpar lá a barragem de candonga, porque a barragem de candonga vai funcionar como um anteparo dessa bagulhada toda. Permanentemente, é, ao longo do tempo aí, ao longo do tempo aí, não vai ter muito, pelo menos não sei quantos anos, porra, não vou te, não tenho a menor ideia. Bom, vamos lá. Bom, então assim, aqui é, bom, primeiro pedindo falar um pouco das duas práticas de engenharia, eu vou falar daqui a pouco, você me lembra, falou? É, eu não sei se, bom, eu teria que olhar, mas, por exemplo, se vocês notarem na parte final desse corre lá atrás de vocês aí, tá cheio de cascalho, né, o que quer dizer, bom, se é cascalho que vem transportado pelo rio, isso quer dizer que o rio, ou esse córrego, né, melhor dizendo, ele tem uma certa energia razoável em época de chuva, ele consegue transportar esse material, se ele consegue transportar esse material, ele tem um poder erosivo razoável, então a gente tem realmente proteger as sais do nosso rejeito, se não começa a acontecer esse processo de erodir a base que não tá protegendo, por exemplo, você vai ver, tem uma manta ali, né, a manta não vai aqui dentro da calha, então o que vai acontecer, não pode acontecer no futuro, é que a água vai lavando ali no pé e vai solapando aquilo, né, e depois fica um, aí depois ela começa a criar um rei de moinho por baixo daquilo e erode aquilo tudo, esse é um processo, por exemplo, que tá acontecendo nesse caso lá em Belo Horizonte também, então assim, por isso que ele protege essa cabeça aqui, né, com o rocamento, né, porque com a água do rio subir e a água aqui subir, quer dizer, vai ter um turmilionamento ali que é ruim pra erosão, né, lá por exemplo, naquela outra saída lá, ele não fez isso, ó, então olha lá como é que tá erodindo lá o rejeito lá, na boca lá, ó, e já tem problema de erosão, então esse rejeito, assim, nas margens do rio não vai ter jeito, né, o rio tá fazendo uma leve curva aqui, né, ele vai atacar lá, ó, ele tá atacando lá, ó, o rio tá erodindo lá, ó, e ele vai continuar erodindo pra lá, então assim, o que eu tava falando lá atrás, né, como o processo é dinâmico, o rio vai começar a ir pra lá, ainda mais que você tenha essa saída aqui, provavelmente na época de cheiro, ela vai causar algum efeito ali, então aquela margem lá vai sofrer erosão, então esse rejeito vai embora pro rio, não tem jeito, não tem como, mesmo que você proteja por cima, vai erodir por baixo, igual tá acontecendo ali, quer dizer, tem até uma vegetação, pode chamar de razoável, meia boca, troca, ali, mas já tá lavando com basta, né, ali, tá lavando com basta, e lá naquela curva que ele botar no enrocamento é pra evitar esse fenômeno aqui, né, o setor da curva ele tá botando o enrocamento pra evitar esse fenômeno aqui, vai funcionar quando você tiver um nível d'água ali, né, com a energia baixa, quando o nível d'água subir e a energia for maior, aí por isso que é importante o tempo de recorrência, aí eventualmente pode entrar em processo de erosão lá, então aquilo que a gente tava falando lá da proteção superficial, ela é boa pra evitar esse processo da dinâmica superficial, erosão, splash, laminar e etc. Agora, das calhas a gente tem que se preocupar, daí é manutenção, a gente tem que se preocupar em manter o negócio, senão começa aí no dia, e não adianta vir aqui no dia, olhar, choveu pra caralho e tá funcionando bem, porque esse é um processo que vai pouquinho, 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 até que na hora que arrebenta aí, vai pro saco, tá tranquilo? E aí entra a parte lá da... o que isso tá indo? Aí entra a parte dos blocos da qualidade do serviço, que são as boas práticas de engenharia, quer dizer, existe um tamanho padrão que o cara tem que comprar de bloco, e é uma faixa que ele tem que obedecer pra poder botar no enrocamento dele, problema de drenagem dá muito isso, o cara vai lá e compra, tem o D60 lá, e aí o D60 tem uma margem, ele compra a pedra e vem fora da margem, então essas pedras começam a ser carreadas e aí começa a solapar um outro bloco de rocha maior, por exemplo, essa pedra aqui não é um tamanho adequado pra resolver esse problema aqui. Se ela tá apoiando uma outra pedra, ela pode ser lavada, descalça, outra cai, aí começa um processo que com uma porcariazinha começa a erodir. Então assim, tem que ter um controle de qualidade das coisas que você tá instalando, né? A gente passou ali, cara, tem várias telas que você... a gente tá pisando, tá estragando as telas, então assim, essa parte da manutenção que eu falei, que é importante manter, tanto na parte da vida útil da obra, como na hora que você vai ter um controle de qualidade bom na hora que você vai instalar a obra. Por exemplo, eu não sei porque eles não instalaram alguns contrafortes aqui, ao longo disso aqui ainda, como é que chama lá aquele rolo? Bermalonga. Bermalonga, podia ajudar um pouquinho aqui, não sei se nem esse aqui vai ajudar, mas nas outras ajudaria. Mas a Bermalonga, o que que ela vai causar? Vai causar sedimentação, né? Então tem que vir de vez em quando ele limpar ali, pô. É isso que eu tô falando. Então, não adianta pensar que vai fazer a obra aqui agora e vai embora pra outro canto, que não vai voltar nunca mais aqui, porque isso aqui vai dar manutenção constante. tem os presentores que eles propõem fazer com material e com paliçada e ao longo dos trechos dos canais, tem uma boa programação, só que essa fase da bi-engenharia ainda não chegou a ser boa. Tudo isso aqui parece que é um trabalho emergencial, né? É pronto, eu tô entendendo porque assim, agora estão fazendo alguma coisa por causa dessas chuvas aí, ano que vem vai ter que... Aliás, vai ser até bom, nesse sentido, a gente poder voltar aqui no início do ano que vem de pôr a chuva pra gente ver como é que respondeu, o que respondeu bem, o que não respondeu bem. Porque, de novo, mesmo que você faça tudo com qualidade, implante, etc, o seu projeto não contempla, né? É... Não adianta, vai ter coisas que vai ter que mexer lá depois. Então a natureza vai te indicar, aqui não tá funcionando, você tem que melhorar isso aqui. Cadê o... Esqueci aquele rapaz... Cadê o... Quase caiu lá em cima. Rapaz, hein? Você me paga a cerveja. Cara, tá vendo a área de contribuição lá, ó? Até que aqui, pô, ainda tem uma mata razoável na área de contribuição lá. Então assim, pelo menos no lado esquerdo aqui, a bacia ali tem uma... Certo, professor Jorge, tem uma mata ali razoável que não vai trazer muita coisa pra cá. Mas, realmente, esse canto direito é pasto, uma declividade elevada, e meteram a estrada ali. Diz o engenheiro que esteve aqui num dia de chuva e não tem muita água. Mas um dia, como eu falei, num dia só, não dá pra você tirar o que vai acontecer por um dia só. E ali atrás daquele morro ele faz uma área de pasto com declividade muito forte e bem grande. Abre lá, né? Ele abre pra lá pra trás. É, então assim, isso que eu falei, a gente tem que dimensionar, apesar da solução de engenharia ter uma solução, que ele falou lá, ele não usou o termo padrão, mas são soluções já pré-determinadas, elas têm que ser adaptadas a cada casa. Não tem jeito, né? Senão não vai dar certo. E, obviamente, retornando a primeira pergunta lá, vai ter rejeito que vai ser erodido ali, não vai ter jeito. E a gente vai ter que conviver com isso por um tempo. Quanto que é o tempo, eu confesso pra você que eu não sei. Esse enrocamento que você falou das curvas, você acha que seria adequado colocar em todas as curvas de rio? Ou isso tem que ser avaliado? Aí depende do que você quer. Esse enrocamento ele vai te proteger contra uma chuva, duas chuvas. Depois ele vai ter que ser refeito. Ou ele vai ser lavado, ou ele vai cair solo por cima dele, etc. Não vai ficar parado ali o resto da vidro. Porque o rio não vai ficar parado ali o resto da vidro. Não vai ficar parado ali o resto da vidro. É... 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 É isso. Porque... É a condição de estabilidade. Só que não dá pra você fazer um blocão pra cara, entendeu? Aí a gente acaba partindo... Oi? Pode falar. Pode perguntar. Ah, pergunta. Não, pode perguntar. Já parei, já. O trabalho que a gente observa aqui na confluência do tributário com a calha principal, ela se repete praticamente em todos os casos. É... Em alguns... A solução a gente vê que ela foi assim, digamos, efetiva na sustentação do talude. Mas mesmo assim não impede essa obstrução da foz, né? Esse bancão de areia na foz. Essa praia aí, né? É... Em alguns casos a gente vê o que acontece aqui com esses seixos acumulados. Em outros eles revestiram com as mesmas pedras matacões maiores. E aí, às vezes a água corre bem por cima, às vezes a corre por debaixo. Você vê o que aconteceu ali em cima, né? Dela... Dela infiltrar aí e surgir mais pra frente. Mas muitas das vezes a gente vê assim, esses bancões mesmo de rejeito na foz. Em alguns casos até estrangulando o curso d'água, quando ele é fio d'água. Aí nesses casos, como é que seria assim, a medida mais adequada de manutenção? Se é realmente recomendada a desobstrução? Ou se isso afeta a estrutura de segurança do talude? Que às vezes tá em equilíbrio, tá ali de certa forma estável? É... Eu não mexeria nisso aqui agora. Porque eventualmente a água que vai chover agora vai lavar isso aqui. Então a gente pode estar... Aquilo que eu falei, né? A gente pode ser mexendo. Se você tem que pegar um cara e botar ele pra escavar ali. Ou com uma pá, alguma coisa. Ou com uma pá carregadeira e tal. Provavelmente ele vai tender a escavar mais do que deve. E pode causar um problema de turbilionamento que erode a saída aqui. Então acho que o melhor jeito aqui é esperar a natureza... Como é que a natureza vai resolver esse problema aqui nessas próximas chuvas. Ela vai lavar essa praia provavelmente. Vai causar um canal aqui, ó. E ó, agora esse jeito vai sair. Então eu não interviria aqui. Não, aí se tá fazendo uma barragem na saída... Aí o ideal é você desobstruir. Por exemplo, ela falou de um... Tem lugar que tem bloco de rocha, né? Faz tipo um rocamento, né? Fechando a boca. Tudo bem, o rocamento é até menos mau porque ele é livremente drenante, né? Passa a água. Mas vai formar uma barraginha por trás. Vai formar uma praia de rejeito por trás. E eventualmente essa praia de rejeito pode subir e depois a água... Não consegue passar. Então ela vai ter que infiltrar. Esse é um caso que tem que intervir. Esse é um caso... Qualquer coisa que impeça o fluxo de passar... Pode dar uma linha de base, ó. Pode, mas também pode infiltrar e lavar a base lá, né? Pode... O problema é que quando você... Depois que a água lindou, aí ela vai procurar o caminho que é mais fácil pra ela. E o caminho mais fácil pra ela pode não ser aquele que eu tô vendo, né? E aí pode ir pra dentro da área que você tá aí, embaixo de você, né? Entendeu? Então nesses casos que tem interrupção aqui, vale a pena intervir. Limpar. Só... Só tirar. Agora, quando tem uma praia de areia assim, eu não mexeria. Não mexeria. Porque... Pelo tamanho dos cestos que tem aí, do cascalho... Algum momento... Bom, não sei se ninguém jogou esse cascalho aí. Aí eu tô falando besteira. Mas se... Tô partindo do pressuposto que é natural, que veio aí com a chuva, né? Se ele veio com a chuva, quer dizer que a água em algum momento tem energia suficiente pra levar o tamanho de um bloco desse. Portanto, ela tem energia suficiente pra lavar. É isso aí. É... Ou seja, a gente pode usar aqui os sinais que a natureza tá nos dando pra monitorar. Quer dizer, aqui em algum momento a água teve vazão e energia suficiente pra transportar um negócio desse. Portanto, não é esse corguinho que nós estamos vendo aí, não. Ele vai ter que subir e aumentar a vazão em velocidade. E aí pode até causar problemas do lado de lá, né? Quer dizer, não sei. Vamos ver. O mundo do lado de lá... Fala. Nessas áreas de planilho que recebem uma quantidade de bojo, de rejeito, a gente fica muito bem recorrendo isso. Então, a reconstituição do valor, você tem o mix que tá... Pegando... E esse processo... Erosão na margem. É porque, como o taluz não tá protegido lá... Existe solução... Ah, eu teria que revestir isso aqui tudo. E aí... Revestir com biomanta. É, biomanta... Ou em lugares mais graves botar bloco de rocha. Eu já passei num lugar lá que esse suco tá... Parrudo. Nós comentamos isso. Ontem a gente tá falando disso. Que a biomanta no tributário... Ela teria uma função maior. Aqui? Na calha principal, não com o nível da água subir... Ela vai passar por trás da biomanta. Aqui, assim... Aquilo que eu te falei... Aqui não vai ter jeito. Nessa margem do rio... Vai ter que conviver com o problema erosivo aí um tempo. Até... Chegar no ponto que não eroda mais... Ou até chegar no ponto que a vegetação consiga proteger a erosão e atrapalar. O que eu acho que não vai acontecer. Mas eu não sou da área. A gente tá verificando uma coisa aqui em relação... A gente tá verificando uma coisa aqui em relação... A gente tá verificando uma coisa que eles fazem... É... Recompõem o talulho... E fazem essa... Borda que é exatamente pra segurar o material... Mas como a gente percebe... Esse material não segura nada. Quer dizer... A água quando vem com um pouquinho de força... Mesmo do plano... Ela lambe e cria o... 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 O peixe ali que está acontecendo... Tem lugar que está... Esmoronando literalmente... Essa calha gigante... O material tá... Não importa... Assim... Eu tô... Eu tô interessado que a gente falar... Fazer uma medida aqui... Não adianta... Mas isso é na borda... Isso é direito de levantar... Tipo a leira aqui... Desafio isso... Pode ser... Podemos tentar... Não... Podemos tentar... Mas o fato é que... Você vai fazer a leira... A água vai acumular aqui... Vai pesar e vai desmoronar... Não... Pode até ficar... Aí nós temos que ver... Pode acontecer dela infiltrar... E causar o pipe... Pode funcionar... Ou pode ela... Consertar num lugar... E romper outro lugar... E causar o mesmo processo... Por isso aí... Tem outra parte de boas práticas... Que ele falou... Se não tiver... Um controle bem feito que for... Olha só... A água vai... Numa obra de engenharia... A água vai pra onde a gente quer que ela vá... Mas a gente tem que saber... Pra onde ela quer que ela vá... E tem que fazer... Bem feito... Pra ela ir pra onde a gente quer que ela vá... O problema que as vezes você faz... Ela não vai pra onde você quer que ela vá... Aí não dá... Aí... Aí vira... Teoria do caos... Uma coisa interessante ali... Naquela margem ali... Você vê o rejeito que tá embaixo... Lá embaixo... Ele já tá bem mais assentado... Que o nível da água teve mais alto ali... E não promoveu... Não solapou a base agora... Nesse nível de água... Não solapou... Porque a densidade do rejeito é alta... E ele não é facilmente arrastado... Então por isso que... Tem segregação aeronométrica e de densidade... Tem segregação e porosidade muito baixa... Que dá uma certa estabilidade dele... Pelo efeito de densidade... A gente vê que não teve solapamento lá... Tem quase um selo aqui... É... Quase um selo... Então eu... Eu acho que essa intervenção... Essa intervenção no Italuge... Na calha principal... Eu acho ela muito arriscada... Eu também não faria... Eu acho que vai ser enxugar gelo... Agora foi porque vocês lançaram uma história aí... Que é... Que é... Que essa medida de fazer que o Italuge... Cresça, passa, cresça... Pra proteger aquela também... Que é esse negócio da fragilidade... O que a gente pode fazer? Isso que você falou... De repente... Proteger essa crista... Do lado de cá... Não... Isso aí é uma coisa... Que a gente já defende o tempo inteiro... Que a gente... É... Mas aqui eles fizeram a leira... Aqui ó... Aqui ó... A leira aqui ó... A crista aqui... Pra mim... A borda... Talude de beira de rio... O que tem que ser feita... É essa leira em cima... Só... Pra mim é isso... E outra coisa... Tem uma diferença aqui também... A inclinação desse talude aqui... É... É... Mas aí tem que ter um talude menos reclinado aqui também... É... Porque se não causa isso... Causa muito peso... E pode... Mas você tem que lembrar... Que nem toda a calha do rio... A gente tem essa planície... Pra fazer essa leira... É... Porque eu não sei o volume de água... Que desce aqui numa chuva de 100 anos... É... Então... Não... Eu tava conversando com o Daniel ali... Vai que caia amanhã... Acho que foi um ano... É... Então... Não... Vai que caia... Vai que caia aqui amanhã... Acho que foi de 100 anos... É... Nos outros lugares... Que eu falei... Dois ou dez... É... Aqui ele falou um ano pra cá... E dez... Eu acho que... O Gustavo escolheu muito... Já acho pequeno... O Ivo... Essa área... Porque ela é didática... Pra gente pensar... As outras questões... Que estão inseridas nessas... A primeira... A gente quando falou... O negócio do Top Story... É... E foi bom... Até o Ivo ter intervido... Porque ele colocou... A gente pensa nisso... Como solução... De alguns casos... Isso... Não é pra tudo... Concordo... E aí você chega... A primeira coisa... Que nós todos... Questionamos no primeiro dia... É... Aonde teremos material pra isso... Então a gente chega numa área dessa aqui... Porque a primeira percepção... Que a gente tem... Que tem mais concavidade... Do que a convexidade... Aí você já começa... O problema de tirar a sola aqui... Às vezes você tem que... Trazer a sola de fora... Pra vir colocar numa área dessa... Mas aqui a gente tem... Umas outras coisas... Que eu não conheço muito bem... O Gustavo até que me apresentou... Que aqui tinha... Uma configuração... Que o relevo... Diferente... Eu tava conversando com o Jorge agora... Aqui a gente tinha... Três lagos... Como ele falou... E eu não sei os tamanhos... E eu não vi... Em nenhum estudo... Até agora... Uma coisa que o Jorge colocou aqui... Que é... Qual a possibilidade que tem... De a gente começar... A reter esses rejeitos... Formando novas lagoas... Principalmente... Nas curvas... Nessas calhas... Onde a gente pode meandrar... E tal... Intentando uma possibilidade... Não só... Para a questão biológica... Ecológica... De devolver um pouco de força... A esse ecossistema... Mas também... Começar a fazer... Em vez de fazer essa retenção... Toda lá em Cantona... Deixar tudo ir... Para depois a gente segurar... E começar a reter... E controlar aqui... Na origem... Em vez de controlar lá... Acho que a despesa é maior... Né? Você vai ter dez trabalhos... Em vez de ter um só... Não... Olha só... Tem duas coisas que eu tenho que falar... Que eu esqueci... Primeiro o negócio do nível de base... Depois me lembra... E a outra é esse aí... Que você comentou... É o seguinte... É... Quando eu protejo aquela margem ali... Com rancamento... Ali tá pouco... Mas tem lugares que tem mais... Eventualmente pode acontecer... Um processo que... O Rio vai... Escavar... E vai deixar aquele... Murundum ali... Protegido... Como a ilha... Ou eventualmente... Pode escavar... Entrar... Fazer uma... Uma área de baixada assim... Fazer um lago... E depois sair do outro lado... Então assim... Qual a dinâmica fluvial... É muito... Intensa... Muito... Dinâmica... É... Então assim... Qualquer cara... Que chega e fala... Vai acontecer isso... Tá chutando... Pra mim... Assim... Então... Pode acontecer... Uma porção de coisa... Agora... Porque... Primeiro tem uma questão... Do nível de base... O Gustavo tá comentando muito... Que o Schaefer comentou... Que o nível de base subiu... Então... E subiu mesmo... Porque agora o Rio... Tá muito pra cima... Pronto... Mas assim... Quem me garante... Que esse rio... Não vai entalhar... Esse vale aqui... Nesse rejeito novo... Nas próximas chuvas... E aí... Se ele entalhar... Muito esse vale... Nesse rejeito... Como é que vai ficar... Pra chozante... É por isso... Que a minha preocupação... Maior aqui... Era criar espaço... Pra gente receber... Esse rejeito... Um canto aí... Pra baixo também... Por isso... Que eu acho... Que aquela questão... Agora não vai dar... Mas pra próximo ano... Mexer na candonga... Tirar... Depois você destrói... Mas por enquanto... Vamos usar a candonga... Já que tá lá... Vamos arrancar... O rejeito que tá lá... Pra gente poder ter a área... Pra esse rejeito... Vai sair daqui... Vai ter que ir pra algum canto... Se a gente não fizer nada... Tem que embarrar esse rejeito... Ele vai lá pra baixo... Eles tão dragando... Eles tão dragando... Pô... Mas assim... A gente... E aí eu acho que no futuro... Eu acho que no futuro... Eu acho que no futuro... Aí tô achando mesmo... Tô... Como diz... A gente fala na engenharia... Quando o cara fala pra vocês... Eu estimei o que tá chutando... Eu tô estimando que o rio... Vai escavar aqui... Porque o material que tá aqui agora... É menos... É mais erodível... Que o material que tava antes... Então assim... A gente vai ter uma contribuição de chuva... Que é a mesma... Considerando que a chuva não sei... O poder erosivo do rio... Vai ser o mesmo... Que ele tinha no passado... Então ele vai poder entalhar isso aqui... Quando ele entalhar... Essas drenagens aí todas... Vão ter que ser tudo... Refeita... Repensada...